Olá a todos, muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou ensinar para vocês a técnica que eu utilizo para o tratamento de foto, em especial os olhos. Eu acho que os olhos é uma das peças, acho que é a peça mais importante do rosto, em termos de fotografia. Você pode ter um rosto todo desfocado, mas se o olho estiver focado, a foto já praticamente está salva. Eu trouxe uma foto aqui que não está muito bem feita, ela está um pouquinho desfocada, onde a gente vai acertar isso também. Eu fiz um crop aqui da foto original, essa foto já está em JPEG, o que também não é muito bom, o ideal seria se fosse em RAW. Mas, mesmo assim, você vai ver que o resultado fica extraordinário, como você viu na introdução do vídeo, o antes e depois. A primeira coisa que eu faço é duplicar a camada. Como se fosse um backup, em seguida eu crio uma camada neutra, clicando nesse ícone aqui, a camada neutra, ela está vazia, não tem nada. Eu vou pegar aqui o pincel da cor branco, com fluxo e opacidade em 100%. Venho aqui com o meu cursor aqui, no tamanho completo do olho, abrindo o colchete você diminui, fechando o colchete você aumenta o tamanho. Vou dar um clique aqui no olho, e vou dar um clique no outro olho, cobrindo totalmente os olhos, está nessa camada neutra. Nessa camada neutra eu dou dois cliques aqui fora, ele vai abrir essa janela. Eu posso, se eu puxar esse lado aqui de cima, ele vai trabalhar apenas nessa camada. Só que eu não quero que trabalhe nessa camada, eu quero que trabalhe na camada dos olhos. Então eu vou puxar esse aqui de baixo, para recuperar os tons pretos, está certo? Quando já tiver recuperado aqui a íris, toda essa parte aqui interna do olho, eu vou segurar o Alt, eu vou abrir aqui, para fazer essa suavização do branco que eu pintei. E aí sim eu dou o OK. Se você vier aqui, você vai ver que a parte branca do olho está branquinha, está OK. Eu clico nesse ícone aqui, para criar uma máscara branca. Pego o pincel, no preto, e eu apago tudo que sobrou aqui. Tudo que ficou para fora, aqui e aqui. Venho aqui no meio também, pinto aqui, pinto aqui. Só vou deixar no branquinho dos olhos. Se eu achar que está muito forte, com certeza está, eu venho aqui na opacidade e diminuo aqui. Vou deixar aqui mais ou menos em 54%. Olha aí o antes e depois. Esse é o primeiro passo. Agora vamos trabalhar na parte interna. Vou ensinar uma técnica bem legal. Você vem aqui nesse ícone, para abrir as opções de efeitos. E eu vou clicar em curvas. Vou abrir aqui as curvas. Bem claro. Até eu conseguir enxergar bem os olhos. Como eu estou vendo agora. Depois disso, eu vou vir em matiz e saturação, no mesmo ícone de efeitos. E aumento a saturação aqui. Mais ou menos até uns 30%. Com a matiz e saturação selecionado, seguro o CTRL e seleciono a curvas também. E dou um CTRL G, para criar uma pasta, com os dois arquivos aqui dentro. Com os dois arquivos aqui dentro da pasta, eu seguro o ALT e clico aqui no botãozinho da máscara. Aí ele criou uma máscara preta, que eu preciso revelar os efeitos que estão aqui dentro. E aí o que eu vou fazer? Com o pincel branco, eu vou pintar só aqui dentro. Exatamente aqui, ó. Posso fazer exagerado, que não tem problema. Só para que eu enxergue bem aqui. Vou pintar aqui também, ó. Um pouquinho. Ok. Agora eu venho aqui em opacidade e diminuo. Até ficar no tom certo. Ok? Se você achar que tem algum tom que você precisa reduzir mais ou aumentar mais, você pode abrir aqui a pasta e diminuir aqui. Eu vou diminuir um pouquinho a saturação aqui para 20. Acho que aqui está legal. O curvas também ficou um pouquinho forte. Diminuído aqui. Ok. Tá show. Antes e depois já nota bastante diferença, né? Do lado de fora da pasta, nós vamos criar aqui mais uma opção de curvas. E eu vou aumentar aqui também o brilho, ó. Só clicar aqui no meio dela e abrir para cima, para clarear. Vou dar um CTRL I, para inverter aqui a máscara, para ficar preto. E agora com o pincel branco, eu venho aqui em fluxo e coloco em 3%. E agora eu vou chegar aqui perto. Perto dos olhos aqui, ó. E vou fazer o trabalho de desenhar os olhos, né? Vou passar aqui, ó, vou passando aqui, 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 só onde está claro. Aqui, 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 aqui. Você pode parecer que não está acontecendo nada, mas quando você clica aqui, você vê que está acontecendo. Bom, fizemos isso com o brilho, né? O highlight. Agora nós vamos fazer o curvas contrário, né? Agora, escurecendo, escureço ele aqui, com ele selecionado, CTRL I, e aí, pego o pincel, pego o pincel, com os mesmos 3% de fluxo, e agora eu vou pintar onde está preto. Faz o desenho aqui, aqui, do olho. Você faz aqui. Aproveito para dar uma escurecida aqui na sobrancelha. Apenas com o fechando e abrindo o colchete, eu vou diminuindo aqui a espessura do mouse. Deixa eu realçar aqui. Aqui tem uma sombrinha. Vou manter aqui essa sombra. Ó. Aqui tem uma sombra maior. Olha a diferença. Você tem que segurar aqui as duas curvas, ó. Você pode pressionar CTRL G, criar aqui uma pasta, ó. E, se você achar que está muito exagerado, você vem aqui e diminui a opacidade, ó. Quanto mais detalhes você fizer o desenho, mais bonito o olho vai ficar, é claro. Agora, isso também vai muito de gosto. Porque, de repente, você não curte muito um tratamento forte e tal. Eu tenho cliente que se amarra. Tá aí, ó. Os cílios dela tá soltando aqui em cima, ó. Tá vendo? Os cílios postiços. Mas, até isso, dá para acertar, né? Eu só não sei se eu vou ter tempo. Então, você tem eles de dois aqui na pasta que eu posso diminuir aqui a opacidade, ó. Se eu achar que tá muito forte. Antes, antes e depois. Antes e depois. Olha a diferença. CTRL SHIFT ALT E, para criar uma camada, né? Com ela já pronta. Vou vir aqui em filtro. Tornar nítido. Máscara de nitidez. E, não sei se você sabe como é que utiliza isso. Mas, isso aqui é o seguinte. Essa primeira opção aqui de intensidade é a quantidade de grãos que ela vai colocar na foto, né? Para deixá-la nítida. E o raio é o tamanho de cada grão, né? A espessura de cada grão, né? Então, geralmente, uma foto, ela tem uma nitidez de raio pequeno. Tipo, menos de 1,0. Menos de 1. Geralmente, é 1,0 ou menos. Com uma intensidade alta. Para ter bastante, né? Mas, aqui, a gente vai fazer exatamente o processo inverso. A gente vai colocar poucos grãos. Mas, o pouco grão que tiver, a gente vai colocar um raio alto. Ok. Seguro o alto. Cri uma máscara. E, aí, com o pincel branco. Vou botar aqui, ó. Fluxo em 100%. Venho aqui e faço o desenho aqui em cima. Ó. Com muita cautela aqui, porque eu estou colocando o grão, né? Então, vou fazer uma coisa mais cautelosa. Posso passar também na sobrancelha. E, aí, você vai ver a diferença agora. Antes e depois. Vamos ver como é que ficou bem mais nítida. Tá certo? Bom. Então, ficamos por aqui. Obrigado, aí, por tudo. Dá um like, se você gostou desse vídeo. É. Não esqueça de se inscrever aí no canal. E ativar o sino para os próximos vídeos. E ativar o sino para os próximos vídeos.